Cara, pinto é assim mesmo. Quem pensa com a piroca, só raciocina desse jeito. Só tem grandes pensamentos. São grandes pensantes. Grandes pensantes e grandes pensamentos. É, é pinto logo existe. É, né? Piroco logo sou. Aí, o cara fica achando que tem uma coisa importante acontecendo. Não tem não. É saudade de vagina. Ah, é bicho com saudade, entendeu? É cachorro, bicho, tem saudade. É cio. Tem nada acontecendo a não ser aquilo que Paulo chama de paixões carnais. É. Pedro também. Vossas paixões carnais. Se entregou ao negócio. Não tem evangelho. Não tem o constrangimento do amor de Cristo. Não tem a palavra de Cristo no coração. Não é discípulo. Não tem a mente encharcada da palavra. Anda segundo os seus próprios pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Caminhando assim como um ser de pulsões. Não faz coisa errada só com medo de ser apanhado. Ou de que digam que é pecado. Mas está ali. Não entendeu ainda nada do que significa andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Não discerne nem vive e nem frutua. O fruto do Espírito Santo em si. Como é que você quer que um cara que de cristão só tem um nome. E de evangelho só tem um pertencimento à sigla evangélica. que não sabe nem o que é o evangelho de Jesus possa querer ser bem sucedido na vida. Enfrentando as paixões carnais. Enfrentando as paixões carnais. Se a existência dele é todo um encaminhamento pulsional para as paixões carnais. É você e o mundo inteiro. Enquanto você não se converter mesmo. Compreender a palavra. Não tem saída nem para você nem para ninguém. Não adianta medo, lei, fiscalização. Nada disso. Vai ficar sonhando com um bundão. Ah, que crentona gostosa. Depois dessa vem outra. Ou vem essa mesma. Quando ela tiver assim um dia de tesão aliviada. Vamos fazer só mais uma vez, só mais uma vez. Eu prometo que é só mais uma vez. Aí lá vai você para sonhar mais seis meses. Ela tem uma proposta diferente para ele. Sim, ele vai falar aqui. Ela me pediu a outra do meu trabalho. A carne. É. É, a carne, a picanha. É, a picanha. A chuleta. É. Ela me pediu até para largar a minha mulher e casar com ela. Mas ela já tem três filhos e eu ainda gosto da minha esposa. Ah. Mas eu não consigo esquecer ela. Ela está querendo um patrocinador. Deve ser experiente. Ela quer um patrocinador. Ela quer um patrocinador. Ela quer um patrocinador. Ela quer ser patrocinador. E está acostumada a montar no touro. E ele tomou um chá. Ela tem aquele molejo da menina que montou no touro ontem. Tem o molejo. Tem aquele molejo. Deu aquela ali. Deu uma rodopiada no cara. Sim. Três filhos nas costas. Tem uma experiência. Tem. Sabe trabalhar. Aí a garotinha com quem ele casou é bobinha. Era, né? Está ali ainda, prendendo as primeiras mães. Aí chega essa volupituosa. E olha a proposta. Te dou mais se você deixar a sua mulher casar comigo. Ai, meu Deus. Meu irmão. Assim não será pecado. Isso. A gente vai ficar tudo tranquilo. Como ela faz aquilo. Meu Deus. Como ela faz aquilo. Ela está acostumada a montar em touro bobo. E fazer o que quer do sujeito conforme a gente mostrou ontem. E o Judá não achou mais. Mas é só isso. Deixa de ser bobo, rapaz. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV.